Bom, creio que é mais um evento, no entanto um evento extremamente importante, no momento, como você mesmo coloca na pergunta, é extremamente desafiador. Por isso é importante a realização deste congresso, para que o PT se reorganize, para que fortaleça suas posições, para que decida qual estratégia adotar aqui em diante, para responder a esses ataques, para responder a conjuntura econômica difícil que nós estamos passando, enfim, para retomar a ofensiva. Nesse sentido, eu classifico o congresso como um evento muito importante.